Eu vou acionar aqui a mulher penseta Pedra Neda Eu vou acionar aqui a mulher penseta Ela é um disco Vai mexer, vai mexer, vai mexer Vai embaixo Vai ficar, vai ficar, vai ficar Essa mulher aqui é a mulher penseta Eu vou acionar aqui a mulher penseta Os elétricos Eu já falei pra você Eu tô aguentando você do sonho É engolida pra chegar no chão Cadê o grito dos homens? Tô fazendo o gostoso Finha pulindo Não parava assim acolando Eu vou chegar assim acolando Tá dando a peixada, vai até embaixo Eu vou chegar assim acolando Eu vou chegar assim acolando Eu vou chegar assim acolando Você vai chegar assim acolando Eu vou chegar assim acolando Vai, 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 vai Cê só acolando o quê? É engolida pra chegar no chão É engolida pra chegar no chão Eu já falei pra você Tô fazendo muito medo Você do sangue Quando eu tava aguentando você Eu tava aguentando você Eu tô aguentando você Eu tô aguentando você Nacinho Aqui Eu tô alinhando Aberta E Hindu Eu tô alinhando Eu tô alinhando Eu tô alinhando Eu tô alinhando A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL